Tim Maia, vamos Tim Maia então Eu pedi pra você Eu pedi pra você Eu te amo Eu te adoro Meu amor Na semana em fevereiro Me esperando Pra te ver sorrir Pra te ver cantando Quando a gente ama Não tem esse dinheiro Eu te quero amar Quero amar Quero amar Eu te companhia Não quero dinheiro Quero sincero Isto é o que eu espero De todo mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Te espero pra ver Se você vem De todo mundo inteiro Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida A gente tem Mesmo sendo amarrado Pra mim Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana em fevereiro A semana em fevereiro O que eu esperava Pra te ver sorrir Te ver cantando Quando a gente ama Não tem esse dinheiro Você quer amar Quero amar Quero amar De todo mundo inteiro Não tem esse dinheiro Não tem esse dinheiro Está o que eu espero De todo mundo inteiro Eu te amo Eu só quero amar Eu sinto pra você Vou sentir pra você Voltar Repetir pra você Vem Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana em fevereiro Quem esperando Quem me sorrindo E me recordando Quando a gente não Não tem esse dinheiro Você quer amar Quero amar Quero amar De jeito mal Quero amar Quero dinheiro Quero ser sério Os tempos eu espero De todo mundo inteiro Eu quero dinheiro Eu só quero amar 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 Obrigado.